Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Inveria. Sou o Garoto. E você está no Mirai React. Bom galera, vamos reger que hoje há uma nova música do Drop A Grande Era dos Piratas, tá? Dessa vez a música do Chopper, em um novo lugar, Chopper, do canal da Nikmol. É isso aí galera. E galera, essa é a segunda música que estamos reagindo do Drop, tá bom? E como dissemos no outro vídeo, que foi do Kaito, vamos criar uma playlist aqui no canal dos Reacts desse Drop. Então acompanhem aí e fiquem por dentro dos lançamentos, tá bom? E vamos aqui para a ficha técnica rapidinho. Composição por Nikmol, edição por Kaori, Mix Master por LBK, Beat La Palmeira, Tami por Zerado e Explosers. Cara, quem não viu One Piece vale super a pena ver. É um anime barra mangá com muitos capítulos, muitos episódios, mas que compensa. Tem muitas histórias boas, histórias felizes e tristes. Uma delas é a do Chopper, né? Pois é, a história do Chopper é, cara, se você não chorou um pouquinho, ou que for emocionado com a história dele... Nossa, é muito triste a morte do vídeo dele. Pois é, porque... Opa, espera. Mas é muito boa a história do Chopper. Não sei se nessa música vai contar a história do Chopper, mas é isso pessoal, vale super a pena ver One Piece, viu? É isso aí galera, antes de tudo, vai deixando aí o seu like. Não se esqueça desse canal, ative o sininho de notificações, deixe o sininho de compartilhar com seus amigos. Passem aqui na descrição, que também vão estar com mais parceiros que fazem um react assim como a gente, você pode gostar. E também nos siga no Instagram, que é arroba-merai-react, tá bom? E lá postamos várias novidades, curiosidades e notícias do mundo do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí galera, e vamos lá. Se bora! O começo tá bem diferente. O começo tá bem diferente. O começo tá bem diferente. Que isso? Caralhada. Tá com uma cheia de reverbs dele aí. Eu amo a voz da Nicki Minaj, gente. Fica só no mera opção Mas congelaram o seu coração Abandonado por ser amor Mal, triste, cercado de caos A medicina é o que me fascina Curar suas feridas Salvar suas vidas Ah, como eu não me, eu ingeri Deixado como um monstro, então atiram em mim Não confio em ti, mas não vou te impedir Não me ajuda Não me ajuda Não me ajuda Não me ajuda Estou por errar No som Meu amor Revei pra louvo Sei que eu sou foi Graças a ele Seu legado vai flores Oh Música Nossa, que vibe, né, velho? Vibe zona louca Música Nossa, que isso, Nick Mow, que isso, que isso Cara, não tem nem o que dizer sobre a voz da Nick Mow Cara, sério, Nick Mow, eu amo muito a sua voz, o seu timbre É muito lindo Eu cheguei a comentar isso em uma outra música que nós reagimos Que a sua voz é muito linda E esse refrão, cara Valorizou muito a sua voz Eu gostei muito E esse estilo combina muito com você, cara Que isso, tá incrível demais Realmente muito louco, tá? Gostei demais, tanto do beat quanto da vibe Da música, eu acho que foi muito legal Foi bem diferente, eu achei bem diferente Teve bastante reverb A guitarra ali Com uma parada mais clean Com reverbzão e um delay Gostei e foi bem interessante Apareceu uma parada muito de palco Assim, se tivesse cantando em palco Um cara tá todo mundo caro Parece muito louco Eu gostei pra caramba, tá? Foi bem legal Gostei bastante aí da mixagem Parabéns a mim, tá? Trazer essa vibe junto aí com a Nick E com o La Plameira, né? Que ficou muito louco E realmente tá muito louco Gente, a vibe zona muito interessante E a gente combina bastante também com o La Plameira Pois é Fora também que a edição deu um peso muito grande Em todo o conjunto, né? Tanto o beat quanto a voz da Nick Mou E a letra Eu gostei bastante da edição da Kaori E a Thumb pelo Zeratex Closers E arrasando como sempre Gosto muito desses dois Thumb Makers Eles fazem um ótimo trabalho E eles valorizam muito o personagem na hora da Thumb, cara Eu gosto muito, muito Muito louco, mano E, cara Parabéns a Nick Mou Parabéns a todo mundo que participou Vocês fizeram um ótimo trabalho Desse drop eu tenho me surpreendido bastante, cara Até agora as músicas estão muito boas A gente foi boa, a Nick Mou foi ótima Pois é E acompanha a gente para as próximas músicas, viu? Ótimas músicas, galera Parabéns aí E aí, galera Vocês gostaram dessa música e desse react? Se gostaram, deixem seu like Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho de notificações E compartilham com seus amigos Porque a sua ajuda será muito importante para a gente, tá? Então eu me passo aqui na descrição O que foi na da Nick Mou E o vídeo original vai estar aqui embaixo É isso aí, galera Também deixe seu comentário Eu quero saber o que você achou dessa música E o que você acha da história do Chupa? Foi uma das histórias mais tristes Não fiz pra você? Também foi, tá? Te emocionou? Foi a primeira vez que eu fiz Isso foi gostar do Chupa Foi muito triste, né? Foi muito emocionante pra mim E eu gostei demais Só falei pra mim O que vocês acharam, tá? E também deixe sua sugestão Para o seu react Que já acontece todo sábado Ao meio-dia E esperamos você aqui no sábado com a gente A gente já vai deixando aí Se a sugestão Para o próximo sábado E é isso, família Até a próxima E um beijão pra vocês Tchau